Um adolescente de 14 anos que foi agredido pelo pai de um outro adolescente durante uma partida de futebol. Um jogo que estava acontecendo na quadra de um condomínio que fica no bairro Jardim Paulistano, lá na cidade. A agressão foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio. O pai do adolescente, do outro adolescente que estava jogando com a vítima, dá uma gravata. Olha só o momento da confusão, a violência tremenda na quadra do condomínio. Bora ver a matéria. Tudo aconteceu na quadra de um condomínio que fica no bairro do Jardim Paulistano, zona sul de Campina Grande, na Paraíba. As imagens de circuito mostram quando a partida de futsal é interrompida e um adolescente entra em conflito com outro garoto. A vítima tenta impedir e fica entre os dois. Veja que ele apenas para e abre os braços. Mesmo assim, um homem, pai do garoto que bateu, vem por trás e dá uma gravata no jovem de 14 anos, que depois ainda é jogado no chão. Essa mulher é mãe do jovem que foi agredido e levou o caso até o Conselho Tutelar da Cidade e a Polícia. Ela conta que o fato aconteceu na última sexta-feira, horas depois que ela deixou o filho no condomínio onde o pai dele mora. Meu filho só tem 14 anos. São todos meninos praticamente da mesma faixa etária, onde ele, como pai, ele deveria ter apartado, ajudado meu filho a intervir naquela confusão que o filho dele causou. O homem que aparece agredindo o jovem foi identificado como Wellington. Ele é treinador das categorias de base da Pere Lima, time de futebol da cidade. Segundo a mãe do jovem, vítima das agressões, o homem não era desconhecido e já havia até dado carona ao garoto. Foi ao Pere Lima, ao campo do Pere Lima treinar, foi no carro de Wellington. Fizemos contato com Wellington para gravar reportagem, mas ele disse que não podia. O homem contou que estava saindo da cidade em viagem e que só deveria voltar na próxima semana. Ele disse ainda que está sendo ameaçado de morte. A mãe disse que o homem chegou a pedir desculpas, mas a família não aceitou. A mulher cobra justiça em relação ao caso. A desculpa que ele foi pedir foi porque eu já tinha conversado e alguém chegou para ele, o pai de outra criança lá, que não é a primeira vez, as informações que temos, que não é a primeira vez que ele agride outras crianças. E ele passou lá no prédio. Realmente, no caso assim como esse, um pedido de desculpas não é suficiente. Até porque o que ele cometeu ali, a gente não sabe se vai acontecer novamente numa outra situação. Vejam que os meninos estavam jogando, estavam brincando. O adulto, nesse momento, se existe algum conflito, deve agir para tentar conciliar, para tentar acalmar os ânimos. O adulto é responsável, o adulto é quem tem o discernimento para impedir que a situação se agrave. Afinal de contas, ali só tem adolescentes. Mas não, o adulto aí é o mais inconsequente de todos. E num ato de covardia, dá uma gravata no adolescente. Olha, se fosse meu filho, eu não aceitaria esse pedido de desculpas. Eu iria usar essas imagens e que bom que o local realmente tem essas imagens, Por isso que é tão importante ter monitoramento de câmera e iria cobrar realmente da polícia um posicionamento para que esse homem respondesse na justiça por esse ato, que é de covardia, é inconsequente. Além de tudo, tem a questão moral, né? Qual é o exemplo que esse homem estava dando para o filho dele? Porque a gente tem uma tendência de orientar as atitudes dos nossos filhos da melhor forma, para que eles possam agir da forma mais racional, da forma mais coerente, da forma mais prudente. Mas qual era o exemplo que esse homem estava dando para o filho de violência? Então não é um simples pedido de desculpas que vai resolver essa situação. Essa mãe está certíssima e aí a gente aguarda realmente que a polícia tome as providências nesse caso, até para servir de exemplo, né? Até para que isso não fique se repetindo. Agora nós vamos falar sobre jornalismo.